O seu cabelo não cresce? Já passou tudo o que você tinha na cozinha e não obteve resultado? Use o Segredo da Perna, uma loção que faz o seu cabelo crescer mais que juros e empréstimo de banco. Uma loção feita com pelos de macaco da Índia, que só comem carrapatos do Egito. Com o Segredo da Perna, você vai ver o seu cabelo crescendo dia a dia. Tome muito cuidado, o Segredo da Perna faz crescer cabelo aonde ele cair.